Parece escuro Não encontro resposta Eu quero o teu sim Mas teu não me consola Não vou fugir dos teus planos Pois o projeto é teu Meus olhos são limitados Infinitos são os teus Se for sim eu obedeço Se for não eu obedeço Se for espera eu obedeço Se for ouvir tua voz eu obedeço Conhece o fim e o começo Me livra do laço do pecado Eu não mereço tanto amor assim Mas escolho te obedecer Até o fim Abra mão das minhas vontades Abra mão da minha carne Abra mão da minha opinião Abra mão, abra mão Estão firme nas tuas promessas O meu coração jamais contesta Renuncio que não te alegra Abra mão, abra mão Abra mão das minhas vontades Abra mão da minha carne Abra mão da minha opinião Abra mão, abra mão Estão firme nas tuas promessas O meu coração jamais contesta Renuncio que não te alegra Abra mão, abra mão Se for sim eu obedeço Se for não eu obedeço Se for espera eu obedeço Se for ouvir tua voz eu obedeço Conheço o fim e o começo Me livra do laço do pecado Eu não mereço tanto amor assim Mas escolho te obedecer Até no fim Abra mão das minhas vontades Abra mão da minha carne Abra mão da minha opinião Abra mão, abra mão Estão firme nas tuas promessas O meu coração jamais contesta Renuncio que não te alegra Abra mão, abra mão Abra mão do mundo Abra mão de tudo Eu abro mão pelo teu amor Eu abro mão pelo teu amor Por tua presença, meu Senhor Abra mão do mundo De tudo, tudo, tudo Que não te agrada Eu renuncio, meu Senhor Abra mão das minhas vontades Abra mão da minha carne Abra mão da minha opinião Abra mão, abra mão Estão firme nas tuas promessas O meu coração jamais contesta Renuncio que não te alegra Abra mão, eu abro mão, Senhor Eu abro mão, meu Senhor Eu abro mão, meu Senhor Legenda Adriana Zanotto